Olá pessoal da Bom Dia né que tá começando mais um dia aqui com a família Cruz e mais uma vez a epopeia de guardar as malas a gente sempre mostra porque as malas vão crescendo né cada lugarzinho que a gente para é umas compras a mais aqui em cristalina foram os cristais então agora vamos ajeitando para para entrar tudo né aí Gui mostra aí os cristais aí ó isso aqui foi o que a gente catou né fora que a gente comprou né tem muita coisa realmente mas vamos lá novamente para o milagre da multiplicação de espaço no episódio de hoje do cruzando caminhos com a família Cruz nós vamos te levar a uma viagem pelo coração do Brasil essa é a quarta parte dessa aventura e se você quiser ver as três primeiras partes vou deixar os links na descrição deste vídeo no caminho nossa companheira de viagem a chevrolet trailblazer manteve o bom desempenho e a economia de combustível destaque também para o conforto a bordo toda a família foi muito bem acomodada a segurança também conta muito nesse SUV controle eletrônico de estabilidade e tração frenagem automática de emergência com detecção de pedestre seis airbags alerta de pressão dos pneus alerta de saída de faixa entre muitos outros dispositivos ajudam a deixar esse SUV ideal para quem preza por segurança na hora de pegar a estrada com a família pelos bons caminhos de Goiás chegamos a Caldas Novas um dos destinos mais procurados do estado ficamos hospedados no Riviera Parque Hotel que pertence à rede privê de hotéis os hotéis do grupo funcionam como verdadeiros clubes aquáticos em meio à cidade os hóspedes podem aproveitar diversos deles as piscinas de águas termais são um convite a passar um bom tempo de molho para quem curte mais adrenalina os parques oferecem muito E aí Dona Sheila tudo bem Caldas Novas vamos começar hoje o nosso passeio aqui no Clube Náutico é um dos complexos que faz parte da rede privê da rede de prever que a gente tá hospedado então Bora lá Bora lá bastante atrativos aqui para quem visita né é uma opção muito legal de hospedagem você foge um pouco daquele circuito tradicional de Caldas Novas né que é o Rio Quente todo mundo fala do Rio Quente né sei que é diferente né sim é diferente Paulo e que é bom destacar aqui Caldas Novas junto com o Rio Quente claro faz parte da maior instância de água hidrodermal do mundo do mundo do mundo e aqui não é solo vulcânico é o lençol freático que realmente é quente né que traz essa água quente então as piscinas estão sempre morninhas né sempre morninhas e olha que a gente pegou um tempinho um pouco friozinho de manhã é ontem quando a gente chegou a gente chegou ontem né saímos lá de cristalina e chegamos já no finalzinho da tarde e aí tava friozinho aqui nessa época do ano né deu uma fez um julho inverno né centro-oeste inverno né E aí acabou que a gente aproveitou um pouco ali do hotel jantamos no hotel tudo e hoje o céuzão azul lindo a gente decidiu sair para fazer os passeios tal e o legal da rede privê Paulo é que ele tem três parques aquáticos tem dois lá né o clube privê e o Walter Park que ali do ladinho do outro e esse que é um pouco mais afastado que a gente veio visitar hoje que é o náutico tem a lagoa por um bar lindíssimo vocês vão ver na imagem as piscinas e águas termais mais uma vez são destaque tudo muito bem cuidado e com diversas atrações para os visitantes os visitantes mais um atrativo passeio de escuna aqui no clube náutico claro né a gente vai aproveitar Pedro e a Rafa ficaram lá aproveitando a piscina saindo eu achei lá Gustavo e a Bia vamos lá andar navegar né nós vamos ali ó fazer um passeio aqui agora no lago Corumbá essa é a rainha dos stories isso aí tá fazendo stories acompanha a gente no Instagram falar nisso né você que nos acompanha aqui no YouTube segue lá no Instagram também vai deixar aqui embaixo o endereço aí você vê tudo que a Sheila faz aqui no Alto News você vê também e aí 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 e na nossa família há quem prefira os passeios com mais adrenalina e aí 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 Sheila, que dia gostoso, hein? Muito bom, né? Muito bom, diversão, andamos de espuna, a via quase decolou lá na boia, foi muito legal. Foi muito divertido, aqui é diversão garantida pra família toda. Pois é, agora a gente vai pra casa, né? Nossa casa lá, nosso AP. Nosso apartamento por alguns dias. Pra descansar, amanhã tem mais, né? Caldas Novas realmente é um lugar bem bacana. A gurizada gostou? Foi bom pra vocês? Muito bom, hein? Gostou? Muito legal. Bia, você quase decolou, hein? Quase, quase foi longe. Também, ó. Peso espera, né, velho? Aí já veio, né? Bora pegar a nossa viatura, né? E vamos pra casa, bora. Um dia bom. Depois desse dia de relaxamento nas águas quentes e muita diversão, voltamos ao nosso hotel, para o merecido jantar, muito bem servido e com uma variedade grande de pratos. Depois ainda relaxamos na beira da piscina, com esse show, encerrando o nosso dia. Nesse complexo de hotéis, nos hospedamos em um apartamento ideal para famílias. E você se sente como se estivesse na sua casa. Muita comodidade. E caudas novas, depois desses dias de muita aventura, rumamos de volta a Campo Grande. Esta foi mais uma aventura da família Cruz. Dias de muita união, belas paisagens, sabores e muita diversão. Terminamos com aquele gostinho de quero mais e já preparando o nosso próximo destino. Se você gosta de viagem e tem família, curta o nosso canal no Youtube e assista as nossas andanças pelo Brasil.